Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é mamãe. Vamos ouvir? Não quero que você sorria quando estiver triste. Você pode chorar. Não quero que você chore quando estiver alegre. Você pode sorrir. Não quero que você fique quando quiser sair. Você pode ir. Não quero que você brinque quando estiver cansada. Você pode descansar. Não quero ocupar nem controlar todos os dias da sua agenda. Te impedir de ir ao trabalho, academia, inglês. Só quero rolar com você quando estiver por cima. Pensando bem, sabe o que eu quero? Ter a certeza que ocupa um lugar especial no seu coração. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima. E aí, tchau.